Gente, tô preto, ó, vermelho do sol, olha só, sol fica na minha cara até meio-dia, meio-dia, meio-dia sol, tá bom, ó, agora eu não tenho mais sol, só, ó, bate a sombra aqui do candomblé da Ivete, Hey, my friend, wonderful day, ok? Beautiful day for you, for your dog, olha só, o candomblé da Ivete, meio-dia, bate sombra pra mim nesse terreno baldio aqui, aí eu fico aqui, tá bom? Não deu pra gravar de manhã, tava carregando o celular, olha só, vermelho de ficar no sol, olha só, hoje eu tô comportado, tô de calça jeans, agasalho, camiseta, fez um frio a noite, menina do céu, fez um frio, tá tendo passagem de som ali no palco, ó, palco, arco-íris, ó, não sei quem é que vai cantar, não sei quem é a cantora, tem que escovar dente, ó, os dentes hoje não tá bonito, acabei de comer, obrigado ao dominicano que deu comida, o pai do Josué fala bem dele, o pai do Josué, o doutor Josué veio aqui, avisar, ele vem com a minha comida, deve ser amigo do doutor Josué, olha que cara feio, olha, é tudo borrado, olha, é tudo horrível, precisava fazer um pílio, entendeu? Quem vem aí de São Paulo traz clariderme gel pra mim, olha, pra poder clarear depois essa pele, entendeu? Fazer peeling de pobre, clariderme gel, tem na droga raia, tem na droga ionófila, eu quero gel, não quero creme não, traz a, como chama a outra? A outra que eu pedi pra dermato da PUC, aquela tretinoína, tretinoína, coloca a tretinoína creme com a, com a, com clariderme gel, quanto mais concentrado, mais perde a visão, quanto menos concentrado, entendeu? Acho que quatro por cento, não é? Quatro por cento é a mais forte, não é? Se fazer manipulado, eu usar aqui fora, aqui, estraga, fica preta, ioniza, não é? Eu querendo ser médico ainda, olha só, tratar pobre no Brasil, nos Estados Unidos, olha, minha cara tudo preta, tudo roxo, vou usar clariderme, o único peeling que a gente faz. Vamos lá, Gê, eu queria lembrar o doutor Josué que o amigo dele, está me tratando super bem, arroz, almôndega e macarrão com mostarda, acredito que a parceria do voo dele, aí, tem tudo pra crescer na minha companhia aérea, né? E eu queria lembrar ele que eu ainda não falei do projeto dele, Uruguai, envolvendo o filho dele, ele lutou tanto pra mim, né? Falou assim, meu filho trabalha, meu nome é trabalho, meu filho trabalha, eu espero que ele saiba retribuir o trabalho, né? Minha exigência é pouca, né? A escrota me dá 15, 15, você me dá 30, entendeu? E aí fica tudo por elas e elas, não espero falar do que aconteceu em São Paulo, tá bom? Eu tive que ajudar a polícia, tá bom? Pra limpar teu cu, tá bom? Não apronta mais não, tá bom? Manda 30, 15, 15, ok? Aí a gente conversa direitinho, tá bom? Tá bom? Manda, aí a gente senta, tá bom? Vamos conversar direito, porque olha, entendeu? A cariação a gente tá tendo aqui todo dia e eu enfrentei trabalhando, entendeu? Pra limpar teu cu, filha da puta. Quando você me tirou do trabalho, eu fui lá limpar teu cu trabalhando no sol quente, como eu tô fazendo agora, tá bom? A música até parou, preciso pro meu vídeo não ficar bloqueado, tá bom? Seja homem, filha da puta. Tira a bunda da onde você tá e vai trabalhar, vagabundo, tá bom? Eu tô de pé.